Sentou, 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 você seguir cumprindo... Eu não preciso iragerar, vou comer nesse boga Tu vai seitar, tu vai seitar, tu vai seitar devagar Tu vai seitar, tu vai seitar, tu vai seitar devagar Tu vai seitar, tu vai seitar devagar O nosso bonde é sininho, tu vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a que cair é rolar A descer, a subir